Beleza, gente? Eu tô com a marimba pra fazer aqui, vamos fazer um take. E aí tem um lance ali de achar o final da escala coincidindo com o acorde, a nota que se quer. Na gravação, como é que eu descubro pra finalizar? Aqui é um cálculo que você tem que fazer, eu não sou calculadora, né? Pra fazer isso em real time. Então, como é que eu descubro? Vamos lá. Então, eu terminei a escala aqui no Lá bemol. Mas eu quero terminar aqui, ó. Dó sustenido. Então, o que eu faço logo é escalar o contrário. Achei, então, aqui o final dela. Mi. Então, eu começo em Mi. Beleza? Fui. Deus abençoe vocês aí.